Depois de concluir o ensino médio na rede pública de ensino, numa cidade do interior de Goiás, Lucas fez o exame nacional do ensino médio e conseguiu a melhor nota da escola. Nesse momento ele percebeu que o sonho de ser médico estava cada vez mais perto. No primeiro SISU, infelizmente eu fiquei por muito pouco, por duas vagas. E estou na esperança de ser chamado na segunda chamada. A medicina, que é o grande desejo do Lucas, pode estar apenas um clique. É que hoje ele fez a inscrição do SISU, o sistema de seleção unificada que usa a nota do Enem para que estudantes tenham acesso a vagas em universidades públicas. Com uma rotina de mais de 12 horas de estudo por dia, o Lucas garante que vai valer a pena o esforço. Eu bati na trave uma vez, duas vezes e entrei no cursinho. E aqui eu comecei a focar totalmente, integral ao objetivo, entrar em medicina. As inscrições do SISU vão até o dia 1º de junho e só podem ser feitas pela internet em sisu.mec.gov.br. Podem participar da seleção estudantes que tenham feito o Enem e que não zeraram a redação. O resultado vai ser divulgado no dia 5 de junho. Na última edição do SISU, em janeiro de 2017, foram disponibilizadas quase 240 mil vagas em 131 instituições de ensino. E o Lucas está confiante de que a sua vocação de cuidar das pessoas agora vai se tornar realidade. É um sonho antigo. Eu sempre quis fazer medicina e eu acho que é vocação mesmo, sabe?